Salve, minha tropinha! Aqui sendo mais um vídeo só aqui no canal do Luke, certo? E rapaziada, nesse vídeo vamos estar falando sobre o suposto easter egg que ainda está escondido aqui no Rebaixado de Elite Brasil, beleza? Que ninguém ainda achou, rapaziada? Então a gente vai fazer um vídeo aí procurando esse easter egg, beleza? Vamos selecionar um local no mapa aqui, rapaziada, mano. E vamos procurar esse easter egg aí, rapaziada, beleza? Então, já estou aqui com o golfão. Nesse vídeo aqui a gente vai procurar pelo centro de remoção, rapaziada, beleza? A gente, poucas vezes, a gente foi com o golfão lá no centro de remoção. E nesse vídeo aqui a gente vai encostar com o golf no centro de remoção pra ver se tem um easter egg escondido, né, rapaziada? Porque nenhum dos youtubers ainda achou nada escondido aí depois da atualização, rapaziada. Depois da atualização que teve aí do golfão, não foi achado nenhum easter egg aqui no Rebaixado de Elite Brasil. Então vamos começar, rapaziada. Vamos, né, como é que o centro de remoção tem essas vagas aqui. Antigamente tinha um easter egg do caminhão, né? Vamos colocar o golfão aqui nas vagas e vamos ver o que acontece, rapaziada, beleza? Então já amassa no like aí no videozão. Tem um videozão aí de meio-dia aí no canal do Luke. E depois o vídeo aí das oito horas também vai ter, beleza? Então vamos aqui no cantinho aqui pra ver se libera alguma coisa. Colocamos o golfão na primeira vaga aí, rapaziada, beleza? Colocamos ele aqui na primeira vaga. Vamos aqui no canto, rapaziada, pra ver. Vocês lembram que o easter egg do pneu era aqui no canto, né? Se bloqueava um pneu. Que era o easter egg do caminhão guincho, né, rapaziada? Quando o SEB colocou aí, liberava aqui no cantinho aqui o pneu. Agora vamos observar aqui pra ver se aconteceu alguma coisa diferente, né, rapaziada? Vamos colocar na segunda vaga aqui. Na segunda vaga aqui no centro de remoção. Vamos colocar o golfão aqui na segunda vaga. Aí, ó, tava na primeira. Agora vamos jogar ali na segunda aqui. Andando uma reta. Vamos ver. Saia aqui dele aqui. Vamos ver. Se aparece alguma coisa diferenciada, né, rapaziada? Vamos vendo aqui. Vamos analisando. Enquanto nada, hein, tropa? Olha aí, ó. Vamos aqui no cantinho de novo, né, rapaziada? Aqui no cantinho é importante. Vamos aqui no cantinho. Vamos analisando. Vamos no outro canto aqui também. Nada ainda, rapaziada. Vamos na terceira vaga. Nesse vídeo aqui, rapaziada, pra não ficar muito comprido aí, muito exagerado, eu vou fazer as três vagas. Primeiro aqui, pra ver se libera alguma coisa. Beleza? Aí, pro próximo vídeo, a gente vai fazer as demais vagas, tá? Então, no primeiro aqui, a gente joga nas primeiras vagas aqui, pra ver, né? Vou colocar ele aqui, é esticado, né, pai? Aí. Vamos lá atrás, vamos ver. Vamos na da esquerda aqui, ó. Beleza, vamos na próxima, nada de direita. Por enquanto, nada, rapaziada. Ó. Então, tentamos três vagas aí, rapaziada, aqui no centro de remoção. Não conseguimos nenhuma dela aí, beleza? Vou deixar as próximas vagas aí, pro próximo vídeo, pra não ficar tão gigante também, né? Tá tão enjoativo, né, rapaziada? Fica um vídeo mais dinâmico aí, beleza? Então, é isso, rapaziada. Tamo aguardando o SEB soltar uma atualização pra nós aí, certo? Trazendo novidades, spoilers, coisa nova aí no Rebaixado de Elite Brasil, a gente tá esperando, né? Ou mesmo, até mesmo, uma atualização na Milite, né, rapaziada? Elite Motovlog, que é o jogo dele de carro. Poderia trazer as motos aqui pro Rebaixado de Elite Brasil, né, rapaziada? As motos aí, que ele tem no Elite Motovlog, seria top, rapaziada. Mas, vamos aguardar, né? Vamos ver o que o SEB vai lançar pra nós, que com certeza é pedrada aí, rapaziada. Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. É nóis, amado.